oi gente tudo bem eu tô fazendo um vídeo com o canal da minha mãe agora estou trabalhando com a minha família na feira então vou mostrar um pouco o gente faz aqui o meu tio que está cozinhando lá falou tio oi 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 os trabalhadores aqui falou aí agora estão trabalhando mas olha como que ela faz gente como que ela prepara esse é o orelha de elefante olha que delícia então é feira muito grande lá olha a feira bastante gente então tá gente depois eu vou colocar o vídeo que eu fiz com o meu tio ele fazendo e como que faz beijo uma panqueca de funil olha lá gente olha como que o meu tio vai fazer panqueca de funil frica olha que chique é muito gostoso é mais bonito para mim é muito bom para mim é aí agora eu vou fazer biscoito e chocolate recheado frito na massa mistura ele assim entrega o canador e joga na frutadeira vai ser frita vende igual panqueca vende igual panqueca vende igual água você vai esse biscoito você coloca no na folha de panqueca na farinha de panqueca na farinha de panqueca aí pita aí o que você faz aqui não aí quando você faz aí você bota a massa bota a massa assim aí você faz um elefante de orelha orelha de elefante brita vai virar você orelha de elefante brita e a panqueca tem que não pode esquecer a gente tem que virar ela assim com orelhador e aqui vai ser a orelha de elefante frita a massa tipo pizza mas você abre ela abre bem aberto vai virar aqui em ela vai ficar com orelha de elefante chama elefante eo inglês olha lá gente orelha de elefante e gente depois que terminar de cozinhar você pode colocar ó você coloca pó de açúcar manteiga aqui tem fruta de mançã lá tem mançã corango olha lá bolo de que? pano pano cake funil funil de bolo de panqueca funil de panqueca olha lá os biscoitinhos que a gente faz o oreo e essa é a caixa do biscoito olha lá a caixa do biscoito que a gente usa aqui tá é 6 dólares 5 por 6 dólares esse é o elefante de orelha ele é 7 dólares e o funil panqueca de funil é 6 dólares tem maçã tem... tem maçã tem morango manteiga pra colocar em cima e daí é suco de pó e é suco com canela você vira a orelha de elefante olha lá a gente tem que tirar ela tá crua hein tem que tirar porque você vira ela pra ficar moreninha e assim o povo come e vão doido muito gostoso mais um e aí E aí a